E a hora é agora, do jeito que a galera gosta, haja coração. Eu gosto de pinga, gosto de cerveja, gosto de tudo que desce na mesa. Por causa da pinga eu perdi a mulher, não tem nada que faça eu largar do meu mé. Muito bom dia para vocês aí, telespectadores da TV Batatais. Um bom dia, um ótimo sábado para vocês. Começando agora mais um programa Estrelas da Terra. E é para vocês que eu me apresento mais ou menos assim. O meu nome é Leão Branco, vocês passam a conhecer. Vim da cidade de Barretos, onde Deus me fez nascer. Acendo o cigarro no fundo da água, piso descalço em escorpião. Minha gravata é cobra coral, leão africano é meu bicho de estimação. Dinheiro não tenho não, saúde eu tenho demais. O que mais me machuca agora é a saudade dos meus pais. Mas o que mais me emociona é narra a verso de peão. Para o povo apaixonado da TV Batatais e região. Muito bom dia. E eu para vocês hoje, nesse sábado gostoso, eu falo mais ou menos assim. Porque Estrelas da Terra só traz estrela. E apresentando a estrela de hoje, eu digo assim para vocês. Parabéns aos corinthianos, palmeirense e também santista. E para todos os outros times que completam o resto da lista. Hoje tem show de qualidade que a todos vocês conquista. Vai cantar bonito para nós, meu amigo Vitor Paulista. Vai cantar bonito para nós, meu amigo Vitor Paulista. Eu não caio do cavalo, nem do bui, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho, choro a viola. Rapaz do céu, que coisa mais linda dá para sentir. Esse aí é um pedacinho, só um tiragosto, viu gente? Do que vocês vão curtir hoje, nesse sábado gostoso. Hoje, 20 de março de 2021. Que sábado maravilhoso para você acompanhar a gente, fazer essa troca de energia positiva. Eu quero pedir aqui, um minutinho só, né? Como sempre, a gente não pode começar um trabalho sem agradecer ao Pai Criador. Eu queria que vocês tirassem da cabeça o que vos cobra nesse momento, para que a gente tenha sobre as nossas cabeças as bênçãos do nosso Pai. Obrigado Senhor, obrigado Deus. Deus onipotente, de misericórdia e bondade. Obrigado Senhor, por mais um programa, por mais um dia. Viemos nesse momento agradecerte tudo, Pai. De bom, de ruim, de gostoso, de amargo. Tudo que vier na nossa vida. Porque nós sabemos que tudo que vem de ti é aprendizado, é bênção. Informa qualquer que seja. Nosso muito obrigado, Pai. Abençoa a nossa equipe de trabalho, a equipe da TV Batatais. Abençoa, Pai, a família do meu amigo Vitor Paulista, do meu amigo Murilo. E também o pessoal todo aí, os telespectadores que estão do outro lado da telinha, curtindo a gente nesse encontro. Que a gente tenha a intenção de passar muito amor, muita paz. E muita coisa gostosa para esse pessoal que está do outro lado. Obrigado, Pai, por mais um dia de trabalho. Agradecemos a ti, Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado por tudo. A gente vai fazendo essas orações assim, meio que rápida, né? Mas a gente sabe que Deus nos ouve, né? Porque se você falar duas, três palavras para Ele, Ele sabe o seu coração como é que está, né? E, às vezes, uma oração longa não vai te levar a falar as coisas que, de repente, com duas palavras você fala. Mas a gente tem a obrigação sempre de falar de tudo, né? Meu amigo Vitor Paulista, bom dia, meu irmãozão. Bom dia. Bom dia, Leão. Bom dia, pessoal que está em casa. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, rapaz. Bom, cara, a felicidade é minha, a satisfação é minha. Ah, toda minha, que isso. Bom demais. Já tive a oportunidade de saber do seu trabalho através das redes sociais, das mídias e tal. Mas tê-lo aqui presente em carne e osso, né? Vamos dizer assim, ao vivo e a cores é outra coisa, né? Do jeito que a galera gosta. Valeu, cara. Quem está aqui com você hoje, te acompanhando, nosso amigo Murilo. Murilo. Da dupla, da dupla. Dênis e Murilo. Dênis e Murilo. Bom dia, meu irmãozinho. Obrigado pela presença. Vem aí. Valeu. É isso aí, vamos tocar. Ó, só deixando reservado aqui, que hoje ele veio aqui e não foi por menos. A gente está com um projeto bem legal. Eu e ele. Vai chamar Brutos da Viola. Ó, rapaz, que bom, hein? Dia 10 de abril vai ter uma super live, mega produzida, às 8 horas da noite. Gente, assiste lá, gente, que vai ser o lançamento desse projeto novo. Não é dupla, mas, rapaz do céu. Que legal. Sabe o projeto Cabaré? Sim. Paralelo àquilo, vai ficar bem legal. Semelhante àquilo lá. É, semelhante. Beleza, que legal, rapaz. É, tem dançarina? Olha, rapaz. Ó, gente. Ó, guarda aí, ó. Vai ter um... É dia 10 de abril, né? 10 de abril. Marca no sininho a sua agenda, dia 10 de abril, tá? De 2021. Sensacional live. O lançamento do projeto aqui, dos meus amigos aqui, o Vitor Paulista, juntamente com o Murilo. Vai ser uma coisa bem diferenciada, uma coisa gostosa. É, no mesmo naipe daquele do Cabaré lá do Leonardo e Eduardo Costa. Sim, sim. É isso mesmo? Sim, sim. Simplesmente diferente. Quero agradecer a presença aqui também do meu amigo Edivaldo. Edivaldo Dias, né? É o empresário lá também, além de pai aqui do meu amigo Vitor Paulista, também empresário do pessoal aí, né? E aí fazendo as coisas acontecerem, rapaz. É isso aí. Tem que ter, né? Tem que ter, né, pessoal, pra poder... Sem ele não vai pra frente, não, rapaz. Vamos demais. Vamos de moda. Toca mais um modão pra gente. Toca uma moda, fala um pouquinho. Toca outra moda, fala mais um pouquinho. E vai que vai que o pessoal, os telespectadores, tava esperando, né, ó, semana toda pra curtir vocês. Vamos lá. Vou puxar aquela lá que você arrepiou aqui na passagem de São Jardim. Beleza, vamos lá. É som romântico, mexe com o coração do Leão Branco. Alô, meu Deus do céu! E a hora é agora. A hora chegou assim Eu devia não ser Com o carinho nas mãos Abre o meu coração E entro dentro de mim Me amarrou com o bem E me deixou de caixa Nada pude fazer Para me defender Do seu desperigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Pro resto da vida Não quero mais liberdade Oh, meu Deus do céu Não tem peito que aguenta não As modas dessas, rapaz Não tem como o coração não latejar diferente dentro do peito, viu? Bom demais, né? Que que é isso, rapaz? E essa voz desse menino, pelo amor de Deus, gente? Moleque tem 16 anos com esse vozeirão aqui, ó Nossa, quem dera eu, hein? Meu Deus do céu, bom demais Rapaz, eu sei falar de vozeirão Mas tamo Me conta um pouquinho Me conta um pouquinho da história aí Como é que você Quanto tempo já que você começou? Do jeito que a galera gosta Sua projetória O que que dá pra você resumir dela? Dá uma resumida Passar por instrumento Instrumento que eu Que eu tô passando, né? Tô estudando ainda Porque eu Eu sempre falo A música, você nunca Sabe tudo Você sempre tem um pouco Exatamente Pra aprender Isso é tudo na vida, né, Léo? Então eu comecei Há oito anos atrás Eu tinha oito anos de idade Comecei lá no Projeto Emin Que hoje reside lá no Champanhar Lá em Franca Certo Um beijo pra todo mundo A Marcinha Todos os professores aí Mandar um beijo pro Anderson Um dia pra trás Nós esteve conversando Vou falar pra ele Que ele vai ter um beijo especial Aqui dessa vez Comecei fazendo os grupos, né? Porque lá tem os grupos das iniciais Comecei tocando teclado E violão Depois de muitos anos Depois de eu já formado Eu tava lá ainda E minha paixão sempre foi viola Rapaz Porque meu irmão Começou a tocar viola Mas teve que parar Mandar um beijo também Pro meu irmão Pra minha irmã Cristiane Paulista Meu irmão Vitor Paulista Vinícius Paulista É James? É parecido o nome É Vitor e Vinícius Vitor e Vinícius Que nome da sua irmã é? Cristiane Paulista Cristiane Ela também é apresentadora, rapaz Você acredita? Que legal, cara Apresentou minha live Ficou bem legal Que bom Parabéns, Cristiane Agora Voltando, né? Aí depois de muitos anos A viola tava parada Lá em casa E eu decidi pegar E lá tem aula de viola Decidi entrar Mas desde o começo Eu sempre quis pegar a viola E aí foi só maravilha Só alegria Só alegria Agora na pandemia de 2020 Eu tava sem muita coisa pra fazer Fui inventar de tocar sanfona, rapaz Ah, rapaz Você acredita? É Você tá parecendo Você tá Bebendo o naipe do Zezé de Camargo Zezé de Camargo também Naquele filme que a gente viu lá, né? Sim, sim Ele prendeu cedo com sanfona também Sim, sim Tava sem nada pra fazer Falei, ah, vamos prender um trem novo, né? Aí eu tive a confiança do meu pai e da minha família De me pôr na aula Que bom, rapaz Sim, sim Faz sete meses já Já eu tô fazendo um pedaço bom do show, né Murilo? Rapaz Quando nós tá junto O povo dança Próxima vez que vocês vierem aqui Vocês vão vir com a sanfona Pode deixar, não vai deixar de trazer não Já fica lançado o convite aqui Pra dupla Denis e Murilo É isso mesmo, né? Denis e Murilo pra vir aqui Se apresentar Quando você estiver Porque o parceiro dele tá Dando uma voada por aí, né? Foi passear, né? Deve ser Brincadeirinha Então, tá com outros compromissos lá Mas logo, logo vocês vêm aí Tá convidado já Vou sentir um prazer muito grande Recebê-los aqui E eu admiro demais O jeito que você falou, viu gente? Uma das coisas que eu admiro muito Numa pessoa É Da pessoa se desdobrar Né? Não ficar na mesmice Não ficar acomodado Como você disse Ele falou Ó, eu tava meio paradão lá Vou aprender Vou aprender sanfona Eu sou são paulino Né? Com orgulho E macho, viu gente? Macho Então Tem nada de bambi aqui não Você é Intriga da oposição Então Um dos ídolos que eu tenho Talvez seja até de pessoas De outros times É o Rogério Senne Por quê? Olha o exemplo que eu dou Rogério Senne Ele tinha A obrigação de tampar o gol lá De segurar Né? Segurar Tampar Pular Pegar a bola Segurar lá Tal Né? Essa é a função do goleiro O que que ele fez? Foi treinar pênalti Você viu? Na história O maior batedor de pênalti Da história do 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 país Aí O maior goleiro Então Gente É o seu exemplo Né? Nunca fique parado Não fique coçando não Gente Pelo amor de Deus Vamos Poupandar Né? Fica acomodado Depois vai reclamar da vida Ah Sabe? Vamos fazer as coisas Acontecer Eu admiro demais Seu jeito Com o jeito que você fez Com certeza Vai pra frente Você vai inventar moda de novo Também Vai querer aprender mais Mais instrumento Meu pai não tá dando conta não Ele já pra trás Inventei De querer tocar carrom Baixa Aí a gente vai pegando Um pedacinho de cada ali Ah Isso é bom Daqui um tempo Eu falo assim Que um dia eu quero Que a pessoa pergunte Se eu faço freelance Aí a pessoa pergunta Qual instrumento que eu toco Eu falo Qual que você precisa Pode ficar tranquilo Que eu toco Abre o leque Que aí qualquer um desses aí eu tenho Vamos de mais moda? Vamos de mais moda então? Porque depois não vai conversar mais Então o povo vai ficar Eu vi esse vozeirão aí Cantando bonito demais aí Falando em vozeirão Vamos puxar um do Zé Ramalho Puxar um trem meio diferente Zé Ramalho Vitor Paulista de Franca São Paulo, Brasil Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Ninguém sai com o coração sem sangra Ao tentar revelar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Letra serpente E a estrela O grande aluno passado O grande aluno passado Se o transforma em aversão E os dois lado a lado Não existe saudade mais cortante De que o grande amor ausente Dura Dura feito diamante Porta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fim de amor não sofrer Mas o peito do mente Espera o bem E sei que não será surpresa Se o futuro Se o futuro me trouxer Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher Simplesmente diferente Rapaz, arrepiei agora Você fez o arrepiei agora Você fez o arrepiei no final Na última nota da voz Como é que é Num semblante De mulher Rapaz, faz de novo E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher Rapaz Deve estar com um fã clube Bem grande, né rapaz Rapaz, você acredita Que criaram um fã clube No Facebook mesmo? Então, rapaz As menininhas Ah, Divaldo Dias Vai ganhar a Nora rapidinho Ela se não for Nora de balai Uma balaiada De uma vez só Porque a menina Deve estar tudo doido Atrás desse menino Tenho certeza Vou mentir Não posso mentir não, né? Não posso mentir não, né? Mas eu quero até mandar Um abraço pra pessoa Que eu não vou falar Vocês gostaram dessa, gente? Não, não Não vou falar o nome das meninas Quero mandar um abraço Pra minha mãe Senão vai ficar com ciúme, rapaz Ah, claro Pode esquecer Não dá certo Um abraço pra minha mãe Eleuza Eleuza Isso Eleuza, um beijo carinhoso Parabéns pelo filhão que você tem Filho de ouro, viu? Sinceramente Pra você Pra Edivaldo Parabéns Esse menino é bom, hein? É bom como ser humano A gente sente Quando a pessoa tem luz A gente pensa A gente sente Quando a pessoa tem um brilho Né? É Na alma No jeito de ser Na simplicidade Na humildade É uma das coisas Que eu mais admiro da pessoa Chama humildade Sabe? Sim, sim É bom demais Bom demais a conta E você tá lembrando De mais alguém Que você quer mandar abraço E tal? Ué, rapaz Tem gente que traz a colinha Você esqueceu de trazer o nome do pessoal Pra mandar abraço E eu quero depois passar o microfone Pro Murilo Pra ele mandar os alus De ele Pessoal que apoia a dupla dele E tal Os amigos também Quero mandar um beijo A todos meus amigos Já falaram que vão assistir o programa sábado Pessoal lá das Massas Dayana Um beijo Pra toda a equipe Rapaz O pessoal lá é bruto Hein, rapaz? Rapaz Massas Dayana Que eu saiba É a melhor massa que existe Você que vai no estabelecimento comercial E lá tem Massas Dayana Tem o pão O pão feito pelas Massas Dayana É coisa de louco Saboroso É incrível O tempero No nível certinho Posso contar a receita secreta? Conta pro povão aí Vai ter mais duas mil visualizações de cara Vai, manda aí Ó, vocês não podem contar pra ninguém não É amor e carinho Lá a gente sempre trabalha com amor e carinho Massas Dayana Feita com amor e carinho Bom demais, rapaz Simplesmente diferente Para o Brasil inteiro Isso aí Bom demais E pro mundo E pro mundo Bom demais Mora, daqui a pouquinho também tem que mandar um alô Pros meus patrocinadores Meus amigos Meus parceiros aí Certo Parceiro Vamos puxar a música Que é do nosso jeito de ser Mais ou menos assim, ó Tudo o que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Fez um tarde top 10 Quando vi me deu o estresse Perdi minha paciência Foi me faltar o respeito Na mulher Eu dei o jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada Quinze dias aprisionada E com ela não me incomodo Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chucra Na verdade ninguém furta Só bruto rusco e sistemático E de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçoa Achei que não deu pareia Tava de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo Neste relacionamento Eu tive que opinar Se o jeitinho era roqueiro Não dá certo Com o violeiro Nós não ia combinar Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chucra Na verdade ninguém furta Só bruto rusco e sistemático Do jeito que a galera gosta Do jeito que a galera gosta Mas neste mundo moderno Mas neste mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não puja a minha essência Pra mim Sem decência Ninguém vai mudar meu jeito Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chucra A verdade ninguém furta Sou bruto rusco e sistemático Rapaz vai tocar bonito Pra lá Pra lá que eu falei Pra lá Nos horizontes Vai cantar bonito Meu Deus Obrigado Léo Valeu Gente Tante parabéns Tá vendo Por que que chama Estrelas da Terra Haja coração Tá aí Uma estrela dessa Da Terra Qual Terra que ele é A Terra de Franca Lá é um verdadeiro Verdadeiro celeiro De artistas Terra do sapato Terra do sapato Capital do chulé Rapaz É ué Eu sempre falo Não é verdade Me fala uma coisa O chulé tá onde? Tá no sapato Na meia Sim sim Então se não é capital do sapato Automaticamente É do chulé também Tá certo Uma coisa interligar a outra É mas ó Eu quero agradecer Falar nisso Quero dar uma louca Aqui também É pro pessoal Do Café Grão Nur São os nossos parceiros Café Grão Nur Café super delicioso As lojas Abadins Do meu amigo José Henrique E também Palheiros Castelo Quero falar do Palheiros Castelo Gente É tenho certeza O pessoal do mundo sertanejo Sempre gosta de fumar Um paeirinho A grande maioria Tomar uma cachaça E fumar um paeiro É o que identifica A maioria dos caipiras Não é todo mundo não Mas é assim De uma turma boa né Então eu quero falar Pra vocês De Palheiros Castelo Um produto de ótima qualidade Para os amantes E degustadores De um bom cigarro de palha Tá Palheiros Castelo É um cigarro feito à mão Pelos melhores enroladores De cigarro Da região de Salles Oliveira A região de Salles Oliveira Gente São os pioneiros Na fabricação De palheiros Tá bom E vem de lá Ó Palheiros Castelo São fabricados manualmente E não possuem aditivos químicos Isso é muito importante Hein É E também com palhas selecionadas E fumo de alta qualidade E excelente sabor Marque esse nome Vai procurar nos melhores pontos da cidade As melhores lojas do ramo Palheiros Castelo Ou então você pode ligar lá no telefone 016-993-01-3019 016- 19993-01-3019-2016 Palheiros Castelo Ou então manda um alô lá Pelo 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 e-mail né O e-mail deles é palheirocastelo Arroba Gmail Palheiro.com Palheiro é castelo. Só serve esse. Vamos de moda? Vamos de moda. Vou fazer um pedacinho de uma moda aqui. Se chama Comitivo Esperança. Aê, que música lindo, rapaz. Do jeito que a galera gosta. Essa moda aí, gente, ó, que ele vai tocar agora. Já vem na cabeça o Pantanal, vem na cabeça aquelas garças, vem na cabeça o jacaré na água, vem na cabeça a natureza, né? Que a natureza é Deus. É um pedaço de Deus aqui nesse planeta. É bom demais a condição. Vamos fazer o instrumental dela pra ficar o trem aceitado. Vitor Paulista, no Estrelas da Terra. Simplesmente Diferente. Tchau. Vitor Paulista, no Estrelas da Terra. Tchau. Ah, meu coração. Do jeito que a galera gosta. Do jeito que a galera gosta. É, deixa eu falar com o Murilo aqui, sair da minha câmera aqui, estou abrindo um esquema diferente. Não, projeto, gente, ó, projeto, projeto, dia 10 de abril, vai ser lançado, vai ser feita a live do projeto Os Meninos. Então, marca na sua agenda, 10 de abril, live do projeto, tem nome o projeto? Brutos da Viola. Brutos da Viola, tá? Brutos da Viola com o meu amigo Vitor Paulista e meu amigo Murilo, da dupla Dênis e Murilo. E aí, meu irmãozinho? Bem, os abraços lá para a turma, para ninguém ficar bravo com você, para depois não puxar a sua orelha lá fora. Você lembra dos nomes aí? Ô, companheiro, primeiramente, quero agradecer, bom dia a todos aí, tá? Enfim, quero agradecer também o Vitor Paulista, né? Pela credibilidade, é o projeto, né? Brutos da Viola, já que lá na Franca nós é bem conhecido, né? Como violeiro, e meu parceiro precisou dar um tempo aí, enfim. Aí a gente resolveu montar esse projeto para ficar paralelo, como o Vitor falou, o projeto Cabaré, né? Enfim, que vai ser lançado aí dia 10 e o pessoal vai acompanhar. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, a oportunidade. Quero que Deus abençoe, principalmente, o pessoal que advoga os trabalhos dos cantores sertanejos no Brasil, no mundo, né? Porque daqui é que sai o ganha-pão da gente, né? Os shows, né? Enfim, Edivaldo também, compadre, obrigado. E quero mandar um abraço especial para minha mãezinha, que torce por mim de mais da conta. Manda um abraço para sua mãe aí, velho. Claro, minha mãezinha. Mãe, eu te amo. Se eu não agradar, ela não me empresta dinheiro para sair final de semana. Ih, rapaz. Eu não queria falar, não, mas eu falei. Vamos mandar um abraço para o Carote? Com certeza. Carote, um abraço também. É um amigo nosso, produtor também, que lança duplas lá da cidade. Ele tem um projeto Clube da Quinta, né? Que é um parceiraço nosso, enfim. Eu com o meu parceiro Denis, Denis volta logo também, viu? A gente fez uma live no Carpeal de parceria com o Clube da Quinta, que arrebentou o Goiás. Tinha tudo o que você pensar. Cheguei de helicóptero lá, enfim. Foi a coisa mais bonita que tinha. Teve participação de quem? Bruno Marrone. Teve, ó, a primeira live minha, quero agradecer também os amigos nossos, Pedro, Paulo e Paulo Vitor. Nossa, os meninos é bruto da viola também, viu? Os modão. E a segunda da Morada do Carpeal, um abraço também para o pessoal do Morada do Carpeal, que já nos deu espaço lá, né, Vitor? Alô, Lucão. Lucão Marquinhos. Ei, compadre da Iada. Tudo gente... E Leandro. Não, a Cris. E quem participou nessa live conosco foi o Turquim, é o Turquim, Violeta e Cleiton Prado, né? Pai, filho, amigos do Leandro. Nossa, é? Rapaz, só gente boa. Gente, que Deus abençoe, acompanhe o nosso projeto aí. Siga nós também, Vitor Paulista, aí nas redes sociais, Denis e Murilo, estamos lutando aí, né? É assim que nós estamos comprando as cartelas de ovo, graças a Deus. Obrigado, viu, compadre, pelo convite a nós aí, tá? Qual que é o nome da sua mãe? É Rose. Alô, dona Rose. Menino de ouro também, viu? Parabéns pelo filhão aí. Vai preparando o bolso, né? Ele falou que vai querer um dinheirinho emprestado. É, bom demais. Gente, então vamos de mais moda? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Eu costumo fazer essa moda aqui no final dos meus shows, mas como ele puxou o assunto aí dos contratantes, dos cantores, que a gente que tá no meio lá, graças a Deus a gente tá bem, mas infelizmente tem muitos amigos nossos que não estão passando por uma fase boa na vida. Passando dificuldade. Sim, sim, a gente tenta ajudar dentro do possível. Então, eu quero agradecer, você agradeceu o nosso pai, eu quero agradecer a nossa mãe, nossa senhora. A senhora parecida. Nossa padroeira. Padroeira do Brasil. Quero agradecer ela, eu sempre faço essa homenagem no final do show, agradecendo por a gente estar com saúde, a gente, graças a Deus, tá bem financeiramente numa crise mundial que a gente tá passando. A gente é privilegiado, vamos dizer assim. Verdade, verdade. Então, vamos puxar mais ou menos assim, ó. Puxei. E a hora é agora. Do jeito que a galera gosta. É de sonho e de pão, o destino de um sol. E tu eu perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó. E de beiro de ló. Esta vida, cumprida a só. Sou caipira, pira, pira, fora nossa, senhora de aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida, à custa de aventura. Descassei, joguei, investi, resisti. Se a sorte, se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, pira, pira, bora nossa, senhora de aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui, pra pedir de romar e prece paz nos desaventos. Sou caipira, pira, 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 bora nossa, senhora de aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, pira, pira, bora nossa, senhora de aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Que que é isso, gente? Tá todo mundo surpreso, eu tenho certeza. Quem não conhecia Vitor Paulista, cara, deve estar lá batendo palma, arrepiando, o coração batendo mais forte. Do jeito que a galera gosta. Ó, quero falar aqui de café, tem que ter tudo a ver com café, mora sertaneja, mora caipira. Quando se fala em café, se o assunto é café, com aroma e com sabor, já lembra daquela marca, produzida com todo amor. Café Grão Nuro é o nome dele, agrada homem, agrada mulher, pra quem gosta de qualidade, Grão Nuro é o melhor café. Café Grão Nuro, gente, alta qualidade do legítimo café da Alta Mojiana, 100% arábica. Processamento completo feito em Batatais, aqui na rodovia Altino Arantes, no KM50. Ó, café Grão Nuro, você só dá uma ligadinha lá, quem quiser revender, quiser vender no comércio. Ó, 16-3662-5530, 16-3662-5530, nos melhores pontos de Batatais e região, Café Grão Nuro. Ó, pensa bem, um Café Grão Nuro. Um pão das massas da Ayana, pensa bem, que coisa mais deliciosa. Três fica bom, hein? Bom demais da conta, o que é isso aí? É especial de maracolilha, e além disso, além de você ter a melhor qualidade, a gente sabe ter melhor preço também, preço acessível, né? Não é aquele negócio, preço que você não dá conta de pagar, não é nenhum caviar não, gente, é preço acessível, e você vai, com certeza, ficar muito feliz. Vamos lá. E aí, mais moda? Ah, e outra coisa, quero mandar um abraço carinhoso lá para o meu amigo Ronaldo Faladaise, né? Nosso parceiraço lá em São Sebastião do Paraíso, né? Fazendo essa parceria com a gente aqui. Vou deixar um abraço aqui para o William Trevisan, que está na técnica, atrás dos brites ali. Meu amigo Devair Lima também, um abraço carinhoso para ele. Ele está meio chateado aqui hoje, que não está tomando uma ainda, né? Mas daqui a pouquinho, depois do almoço, ele vai tomar uma, com certeza. Uma caixa. Por hora. Vamos embora. Manda um abraço. Opa, manda aí. Manda um abraço para o meu professor Randall Ramos. Randall? Randall. Randall Ramos. Fera demais. Os melhores professores de Franca. Hoje a PT vindo, né? Aí aconteceu um probleminha, aí veio o Murilo. Ah, Murilo. Oh, salva nós. Mas aí nós já aproveitou para falar do projeto, foi bom. Mandar um beijo também para o meu professor de sanfona, Ronaldo Sabino. Alô, Ronaldo Sabino. O grande Ronaldo Sabino. Aquele que tem corpo de homem e alma de menino. Oh, é esse mesmo. É esse mesmo, rapaz. Rapaz, mas você conhece a gente, Marlon. É isso aí. Pessoal de Franca deve estar em piso agora assistindo o programa. Um grande abraço. Meu carinho, minha admiração para o pessoal de Franca, viu? Conheço muita gente da cidade de Franca ali. Cidade muito gostosa, acolhedora, né? Sim, sim. Como eu disse, né? Um berço de talentos, né? Mandar um beijo para o meu avô lá de Pato de Minas, meus tios. Todo mundo lá de Pato de Minas, a terra amada. O pessoal de Flórida Paulista também. Minha avó, meu padrinho. Mandar um beijo para o Padrinho Lé, que ele provavelmente vai estar assistindo aí. Minha madrinha, Ana. E é isso aí, né? Mas vai lembrando aqui durante... Vai lembrando. Vocês me desculpam se eu esquecer de alguém. Me para na rua que eu não vou mandar um beijo, não. Vou dar um beijo e um abraço. Só para compensar. Do jeito que a galera gosta. Vamos lá de moda, beleza? Vamos, vamos sim. Ó, tem uma moda aqui que eu sempre faço ela. Então, todo mundo que acompanha aí, vocês me perdoam por estar fazendo ela mais uma vez. Mas eu sempre gosto de passar essa mensagem. Eu falo que essa moda é minha. O João Carreiro vai me processar por tocar tanto essa música e falar que é minha. O João Carreiro é gente fina. Mas ela fala tudo que um violeiro quer dizer. É mais ou menos assim, ó. Na voz de Vitor Paulista. E a hora é agora. Esquecendo da cultura Tão mudando a postura Só pra fugir do rão É o sertanejo moderno Brinco de agola e terno Só canta comercial Modinha sem fundamento Deixando no esquecimento Toda a nossa tradição Não se fala em boiada É só moda bagunçada E o assunto é traição Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de agola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Tem quem usa da viola Pra levantar sua bola Me dói no fundo da alma Só pensando em ter louco O sertanejo faz junto Não sabe o valor da palma Nunca vi um fã de verdade Que até chora de saudade Quando escuta um modão Vai piré sem esculacho Tão empurrando ela abaixo Escuta quem tem paixão Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de agola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Rapaz do céu Vocês não tocam a moda feia Não tem jeito não Não, não É o que fala, né Faz favor, tocam a feia Tocam a dar uma variada Tocam a mudada no esquema Igual eu vou repetir a frase Vocês me perdoam Tocar tanto essa música Mas eu preciso passar a mensagem Simplesmente diferente Fala tudo, né É uma mensagem fácil Toca na sua vitrola as músicas É complicado Eu falo isso aí de vez em quando Arrumo briga, né A gente vai falar e tal Eu até evito falar um pouquinho É só o sinal Tem gente ignorante Mas nosso estilo é nosso estilo, né É isso aí Estilão, estilão Quero mandar um abraço aqui Para o meu amigo JB Produções Eventos Fast Country Alô Carlão Cowboy das Foto Um abraço lá Quero também mandar um abraço Para o meu parceirão José Henrique Das Lojas Abadins Seu jeans na medida exata Lojas Abadins, gente Não tem só jeans, não Lá tem jeans para adulto, infantil E tem também Camiseta Polo A gente fala Abadins A pessoa, nossa Especializado em jeans só Mas não é Tá Tem Camisa Camisa Polo Tem Acessórios Butina Eu me lembro Porque eu vou sempre lá Sou cliente Tem também Cintos Bolsas Enfim Uma série de acessórios lá E tudo com o melhor preço Tá bom As Lojas Abadins, gente A Loja 1 fica Ali no centro da cidade Aqui em Batatais Na Ladeira Doutor Mesquita Pertinho da lotérica Do centro ali Tá bom E a Loja 2 Lá na Avenida 14 de Março Pessoal Uma equipe maravilhosa O pessoal te atende Com o maior carinho E lá você vai encontrar A melhor qualidade De roupa Né De vestimentos lá De vestimentas No melhor preço Tá E de vez em quando O Zé Henrique ainda faz promoção ainda É mole É mole Além de ter preço baixo O Zé Henrique ainda lança Uma promoção louca lá Do jeito que a galera gosta Seu jeans na medida exata Vai lá E aí Rapaz Eu tive outra ideia aqui Manda aí Vamos cantar outra moda Do João Manda aí Que fala mais ou menos Um pensamento que nós violers tem Vitor Paulista De Franca, São Paulo, Brasil Com Estrelas da Terra Aqui em Paraná Queria que eu cantasse Um sucesso e uma hora Essas modinha atual Que na F&M mora Responde no pé da letra Cês tão me mandando embora Será que cês não tão vendo Que o meu negócio é viola Não toco não Não toco não Essas modas de hoje em dia Não tem nada de sertão Não toco não Não toco não Eu só trouxe pedir Um Ronaldo Um Ronaldo Um Tião Não é dor de cotovelo Inveja e nem desfeio Só defendo a viola E tenho esse direito Só canto moda Um Ronaldo Um Ronaldo Um Tião Mas a vida é uma escola É professora Ensina que a paixão É duradoura Mas sem pressão É hoje que a terra vem É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som Da viola Rapaz, eu tô arrepiando Toda hora Como é que pode Entender isso aí Me mexe demais Calma da gente Você também falou As verdades Você falou pra tocar A moda é feia Eu não vendo Meu respeito não Haja coração É Ronaldo Eu te amo, né É bom demais Quero mandar um abraço Aqui, gente Pra Delícias Dayline A Delícias Dayline Tem lá Somente o delivery Esse tempo que tá aí De pandemia Ela tem pães caseiros Bolos, roscas Biscoitos tradicional E temperado Pizza sempre pronta Pães recheados Baquetes recheados Vários sabores Cestas de chocolate Pra todas as ocasiões Quer dar uma cesta de presente? Quer pegar pra você? Liga pra Elaine Delícias Elaine No telefone 99375 1736 Quero falar rapidamente Também aqui De garapa E salgados Rei Arthur Gente, você aqui de Batatais Que gosta daquela garapa Deliciosa Aquela garapa assim Nossa Que deixa a gente Emocionado de tomar Geladinha Com limão Sem limão Vai lá na garapa Garapa e salgados Rei Arthur Fica ali no bairro Alvorada No cantinho da pracinha ali José Adolfo Bianco Molina Beleza Na esquina da pracinha Do Alvorada ali Garapa e salgados Rei Arthur Garapa deliciosa Geladinha Tem também pastéis De vários sabores O pastel lá É um verdadeiro almoço Você pega um pastel Daquilo lá Você não aguenta comer dois Tão bom que é E não é de vento não É totalmente recheado Do jeito que a galera gosta Não vai pra trás não Tanto vento É desse jeito Tem uns que é assim Lá na garapa e salgados Rei Arthur O trem é diferenciado É bruto Bruto, rusco e sistemático Lá tem os pastéis De vários sabores Que eu falei Salgados diversos também Uma cerveja super gelada Também Você pegar e sair tomando E comendo salgado E tudo mais Guarda aí Garapa e salgados Rei Arthur Lá no bairro Alvorada Na pracinha do Alvorada Em Batatais Isso aí né A garapa também não é de água não Porque tem umas garapas Que rapaz Aquela lá é bruta O Jair e a Silva Que cuidam lá Precisa de ver O capricho, o amor E o carinho Que eles tem com as coisas lá Eu vou lá experimentar Ele vai atrás de cana Daquelas canas mesmo Selecionadas Pra poder fazer um produto De qualidade Bom demais Bom demais Bom de moda? Vai, vamos Quem mandar mais alô Você lembra mais nome aí gente A gente sempre lembra né As empresas Que a gente Tem lá de Franca Pode falar o nome das empresas Faz seu merchan aí Lá de Uberaba Alô pessoal de Uberaba Minas Gerais Um abraço aí Do meu amigo Murilo Aê Uberaba é bom Paulista e mineiro Só faltou você colocar Murilo Mineiro né Vitor Paulista e Murilo Mineiro Eu tenho uma história legal Tem muita gente que fala Rapaz, mas por que paulista? Todo mundo acha Porque eu sou de Franca São Paulo Mas não é não É meu sobrenome É sobrenome É o seu pai falou Eu já falei Eu não sabia não A família paulista em Franca Assim O pessoal que tem lá Todo mundo conhece Por paulista O apelido do meu irmão Na faculdade é paulista Meu na escola paulista Rapaz E a gente assim Eu tenho Eu sou muito Eu fui criado de uma forma Patriota Sabe O seu pai Com certeza deve pensar Mais ou menos igual a mim Que a gente tem mais ou menos O mesmo tempo lá de Na infância A gente estudava um valor Cantava o hino nacional Todo dia ao entrar na escola Naquela época que tinha aquela matéria Educação moral e cívica Aquilo ajudava muito o homem a ser homem A dar valor na terra Que nasceu Dar valor na família Dar valor nos pais Enfim Então Eu estou te falando isso de patriota Por que, Vitor? Porque você leva No seu nome Você leva uma coisa Que eu tenho certeza Que você tem orgulho E eu tenho orgulho também Eu tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho orgulho de ser paulista O Estado de São Paulo Para mim É minha terra É meu lar Então eu sou brasileiro Em primeiro lugar Mas o orgulho meu De ser paulista É muito grande Simplesmente diferente Sim, sim E poder usar meu nome mesmo Meu nome De De Batismo De batismo Como nome artístico Sim, sim Sem mais um motivo De orgulho também Claro Vou oferecer essa moda aqui Para o nosso parceiro Que não vai falar agora Pouco carote Rapaz Esse gosta dessa moda Só um parênteses Um parênteses Por que o apelido de carote Fala pra nós Eu tenho certeza Que tem alguma coisa Que tem a ver Com o nome Porque eu sou curioso Com esse negócio de apelido Depois vocês contam pra mim O porquê Que ele chama carote Em off nós contamos Um abraço carote Um abraço carote Um abraço carote E a hora É agora Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre Que é viver melhor Alô meu pai Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa Ele juntava a gente E contava contente O que fez de manhã E nos teus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa Nem canta Uma casa Um jardim Sem dúvida Assim que não é a vida Essa dor Tão doída Não doia assim Agora resta Uma mesa Na sala E hoje ninguém Mais fala No seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Aquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Só um pedacinho Rapaz, seu Vocês perdoam o erro É porque assim Não, não, tranquilo Graças a Deus Eu ainda não perdi meu pai Mas só de pensar Já encheu o zóio lágrima Esqueci a letra Que embolou toda É emoção, gente É emoção Porque eu vim Prestar atenção Nessa música Depois de velho Eu ouvia muito Quando eu era moleque Nunca prestei atenção Eu tinha a impressão Que essa música Falava de um amigo Que sumiu ali Tal, tal, tal Que morreu Que jogava baralho Na minha cabeça era isso Depois eu parei Pra pensar Pra ver a letra Tá falando do pai Tá falando dessa figura Tão maravilhosa Que são nossos pais E da importância Que tem na vida da gente Muita gente Foi criado sem pai Por questões Variadas na vida Mas um pai E uma mãe Tem um papel fundamental Na vida da gente Eu sempre 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 Toda vez Eu tento destacar isso Porque sem meu pai Minha mãe São os esteios Sim, sim Eu acho que Não, eu acho não Eu tenho certeza Que aqui eu não estaria Isso eu tenho Total certeza Então Eu sempre Tô no Capial Tô no Capial Na live Eu fiz uma homenagem Muito bonita Quem tiver a oportunidade De assistir a live lá E ver a homenagem Eu não contei pra ninguém Foi eu e a Viola Que lá Fiz uma homenagem Pra minha mãe E pro meu pai Que legal, cara E eu sempre prezo Em agradecer Porque É a base É a base É a base E além de dar a vida Pra gente Sim Esse apoio Que a gente tem Que você tá tendo Que pra muitas pessoas Falta Por circunstâncias mil Esse apoio Que você tem Essa companhia Essa parceria Esse carinho Esse amor É importante demais Tá te levando Pra cada vez mais alto Sim, sim Sem eles eu não estaria aqui Eu tenho certeza É verdade Gente Deixa eu ver aqui Os meus recadinhos De vez em quando Eu me perco aqui Mas é natural Lá no programa da rádio Gente, todo mundo convidado Pra estar comigo Próximo domingo Do meio dia Seis da tarde Rádio ABC FM Batatais São Paulo Você que tá longe Distante de Batatais Vai lá no Play Store Baixa o aplicativo Da ABC FM 104,9 Batatais Aí vai curtir a gente 24 horas por dia O aplicativo O aplicativo Leve Tá A rádio ABC Tá com um novo projeto Em abril Tá chegando aí Com outras plataformas Tá chegando com TV Tá chegando com Eu não sei o nome certinho Depois Eu falo pra vocês Mas tá vindo assim Diversificando A sua condição De acesso Então ABC FM Com muitas novidades Em abril Tá bom Baixa o aplicativo Já começa a curtir Lá no aplicativo Você curte a programação Você vai ficar por dentro Das mudanças Tudo que vai ser feito Tá Um abraço A toda a direção Da ABC FM Alana Cimento Toda a turma De comunicadores lá Meu amigo Adir de Souza Enfim Michel Nazar A turma toda Que tá com a gente lá Que é bastante gente lá Um abraço Leão Branco Roteio Bom demais rapaz Vamos puxar um solo de viola Vai lá Dá uma animada né Simplesmente diferente Diversificando Diversificando A vídeo E aí A pergunta Tchau, tchau. Tchau, tchau. É quase a hora do almoço. Falta oito. É isso mesmo? Beleza. Valeu, Wilson. Ô, William. Quero mandar um alô aqui para o pessoal que estiver precisando de serviços gráficos. Tá bom? É, ó, serviços gráficos, cartões, panfletos, ímãs de geladeira, blocos de orçamento, banners. Você tem tudo isso aí na Leão Branco, representações e eventos. É um dos nossos segmentos, tá? Da Leão Branco. Então, se você precisar, tudo em comunicação visual, para a sua empresa, para o seu produto, para a sua marca, fala com o Leão Branco. O telefone está aqui, ó, aqui embaixo. Ah, por falar em telefone também, agora já passou várias vezes o telefone de contato dos meninos. Sim, sim. Você pode até falar no ar agora também. O William já colocou várias vezes aqui contatos para shows. Está passando na telinha aí, né? Mas fala o telefone de contato para nós, por favor. O telefone de contato é 016-992-13-8896. Entre em contato lá para o show de Vitor Paulista Solo ou para os Brutus da Viola. Aí, rapaz. Parceria, né? Projeto novo aí. Se isso quer um trem completo, que pega tudo, todo mundo gosta. Rapaz, nós fizemos um antes da pandemia, né? Nós fizemos um, rapaz do céu. Não teve um que parou, rapaz. Não teve um que ficou parado. Todo mundo dançando e cantando, o pessoal tomando uma. Ó, gente, eu gosto assim, ó. Os meninos têm que ser desse jeito mesmo. Tocou a moda apaixonada aqui para o casal que estiver escutando beijar na boca. Do jeito que a galera gosta. A moda caipira. É o sertanejão romântico para você beijar na boca ou então é para você tirar o pé do chão. Então você sorta aquele trem para dançar ou então sorta aquele trem romanticão que é uma verdadeira declaração de amor aí, né? É isso aí. É só ligar. Liga para os meninos. O telefone está passando toda hora aqui, né? Com certeza, seja o Vitor Paulista Solo ou seja o Projeto Brutos da Viola, né? Se vocês vão estar bem servidos, com certeza. É isso aí. A joia. Ó, gente, quero agradecer aqui, né? As empresas que estão junto com o Leão Branco, Café Grão Nur, Lojas Abadins e Palheiros Castelo. Obrigado pela parceria aí também. Um abraço para a Elane. Delícias da Elane também, tá? E eu quero mandar um abraço para o Fernandinho. Alô, Fernandinho! Olha, correria, meu irmãozinho. Às vezes a gente não manda. A gente vê aqui como é que é, né? Fernandinho da Elza, né? É parceiro do Leão Branco, meu assessor, meu companheiro, meu irmãozinho. Dá um beijo carinhoso para você, para a Elza, para toda a família, para todos os seus irmãos aí, né? Os seus nove irmãos. Beleza? Então tá joia. Quero agradecer vocês, né? Agradecer vocês dois pela presença, tá? Pela força aí. Vocês vieram a brilhantar esse programa, que já tem o nome Estrelas da Terra, já não é à toa, né? O Edivaldo também, um abraço carinhoso. Obrigado pelo carinho sempre, pela atenção que nos deu. E, enfim, suas considerações aí finais. Preciso sortar aquele modão saideira, para o pessoal arrepiar, porque daqui a pouquinho, depois do almoço, o pessoal vai só... Ih, aí começa. Tem um monte tomando ali já, já tem um monte tomando. Com certeza. Quero agradecer você, Leão Branco. Um abraço, um beijo no coração, a toda a equipe. Agradecer meu pai, por estar sempre aí na luta com nós. O Murilo, por ter sido nosso... Salvou nós, rapaz. Você não tem noção. Um beijo no coração. Que bom, pai. Parceria gostosa. E agradecer a todo mundo que está em casa, Chino. Um beijo no coração de cada um. Espero que já, já estamos juntos, né? E num show bem lotado mesmo. Se Deus assim permitir, essa fase vai passar logo, né? É isso aí. Tudo certo. E vamos puxar uma saideira bem legal. Lembrete. Dia 10 de abril, gente. Live, os Brutos da Viola. Não esquece não. Procura lá. Live, os Brutos da Viola. Projetaço que está vindo aí, com Vitor Paulista e Murilo. Está dupla, Denis e Murilo. É isso aí. Vamos puxar uma saideira que conta sobre um sonho muito legal que o rapaz teve. É mais ou menos assim, ó. Manda lá. Do jeito que a galera gosta. Uma noite, o arada de fonte me cruzilhado, eu seguia com a viola pontilhando. Quando, de repente, surgiu na minha frente, o encardido. E me murei no meu ouvido, o desafio, tô te chamando. E na estrada de chão, eu veia com minha viola nos braços. Eu caminhava pontilhando, a lua guiava meus passos. Na curva da cabeleira, eu me vi no embaraço. Passava da meia-noite, não me lembro bem a hora. O meu corpo arrepiou, o coração pulou pra fora. Um homem de capa preta, pediu a minha viola. Ah, já, coração. O sujeito foi falando, sem levantar a catola. Ouve esse meu desafio, ouve o seu alma embora. Saia fogo em seus dedos, quando fazia o ponteado. Era difícil vencer o desafio do diabo. Com medo, eu tirei força, rezei e fui ajudado. Simplesmente diferente. Quando a luz desceu do céu, o cão fugiu assustado. Quando no meio da luz, ouviu esse pontilhado. Pra te ajudar, violeiro, por Deus fui designado. Aquele puto valor, pode ficar sossegado. Quando perguntei seu nome, eu fiquei lisonjeado. Expo, eu sou o Chão Carreiro e vou estar sempre ao seu lado. Na terra que o meu chão se abriu, o homem de capa preta naquele instante sumiu. Sumiu também naquele mesmo instante o mal dos violeiros. E tudo não passou do sonho que eu te cuidando de mestre. Chão Carreiro. Quem tem o anjo da guarda, está sempre protegido. A providência divina, que eslívia do perigo. Sempre salva o inocente da trapaça do inimigo. É por isso que eu canto e conto o que aconteceu comigo. Programa Estrelas da Terra pela TV Batatais. Até o sábado que vem, se Deus assim permitir. Aqui tem bala na agulha. Legenda Adriana Zanotto